As palavras doces devem ser ditas com sabedoria e graça. Elas são agradáveis aos corações e curam nossas almas. A palavra de Deus diz o seguinte em Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Sabe, mães, muitas vezes, devido a um gesto, interpretamos todo o contexto de forma errada. Ou, às vezes, a mãe não teve intenção de magoar e logo o inimigo entra na brecha para fazer o estrago. E que estrago! Ele sabe como fazer. Podemos lembrar do conselho de uma de nossas mães dita no momento certo e que nos ajudou a ir pelo caminho correto quando não sabíamos para onde ir, que trouxe renovo e restauração para nós. Ou mesmo das promessas na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que foram enviadas e que, no momento tremendo, nos ajudaram a nos reerguer em dias sombrios, dias difíceis, quando não víamos uma luz no fim do túnel. E quantas e quantas inúmeras vezes nossas mães chegaram juntas em nossos grupos, nos consolando e nos abraçando. Sabe aquele momento que Deus envia alguém especial, um anjo? Você pode recordar de algum momento assim? Você se lembra desse momento? Aquela mãe que trouxe uma palavra que trouxe cura para você? A Bíblia diz também em Provérbios 12, 18, o seguinte, Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Que sejamos como esses sábios que levemos cura para as outras mães. Não apenas cura, mas esperança, paz, generosidade, compaixão, amor, muito amor. Que estimulemos a fé, a coragem, a perseverança, a resiliência nas mães que estão à deriva e precisam de nós. Que possamos agradar a Deus com o nosso falar e que sejamos instrumentos dele na vida de outras mães. E que Deus se agrade de palavras sinceras, ditas com bondade. Amém? Fé, coragem, perseverança e resiliência sempre. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Amém